Google Ads, né? Acho que vocês sabem que é uma conta de anúncio. Conta de anúncio. Quando alguém digita lá no Google, você pergunta... Isso, é a lista amarela do DC, depois do coronavírus hoje. Depois do DC, isso mesmo. Isso, depois do coronavírus. Você tem que ter hoje um anúncio no Google Ads. Começa com pouco, começa com... Quanto que a pessoa tem que... Gente, não sou eu que estou falando, tá, gente? É o Geoge, que ele investe, ele conhece. Que às vezes, né? Ah, será que a Paula está falando isso para falar que é fácil? Não, é ele que investe. Não, é eu que faço tudo. Ele que faz tudo. Eu corro atrás e procuro fazer. Quanto que você investe assim? Hoje... A pessoa pode investir em anúncio? Hoje o investimento está maior, porque meu list está muito mais qualificado. Mas quando eu comecei a investir, eu comecei com 120 reais. Por mês? Por mês. Gente, 120 reais por mês. Para o seu cliente, para o seu paciente, para o seu coach, digitar lá, coach César, terapia em Brasília. E vai te achar lá no topo. Pronto. Primeiro passo. Gente do céu, pelo amor de Deus. Primeiro passo. Conta no Google Ads. Primordial. Se você não está lá, nem conversa comigo. Porque você não está no mercado de trabalho. Sai do play. Sai do play, você nem está no mercado de trabalho. Se você não estiver lá, dá licença. Tá vendo, né, gente? Quem não tem, já corre. Dá licença, porque você não está lá. Espera a aula acabar e já faz. Você não está nem na concorrência. Nem se considera como concorrente. E geralmente são as pessoas que reclamam, né? Que reclamam. Que não tem cliente. Não, eu converso muito com meus amigos. Puxa, não está difícil, não tem cliente. Cara, olha, querendo ou não, o ano de 2020 para mim foi sensacional. Verdade, né? Sensacional. A Paula está de prova aqui, meu telefone não para um minuto. É um saco. Meu telefone não para um minuto. É brincadeira. Meu telefone não para um minuto. Por quê? Porque eu estou disposto a investir na lista amarela, que é o Google hoje. Gostei dessa questão da lista amarela, né? Faz muito sentido. Faz muito sentido. E você está lá, está toda hora. Eu estou de domingo a domingo no Google. Verdade. Engraçado, né? Que uma coisa também. Eu lembro quando você fez o anúncio, você falou, ah, eu deixo o final de semana, não deixo. E quando o seu telefone mais toca, é justamente... Justamente, ó, no sábado não toca. É, sábado não toca. No sábado não toca. Eu deixo lá só por teimosia. Agora, no domingo, eu acho que a pessoa está mais reflexiva, ela vai lá e me procura. Então, break news. Então, se você quer anunciar, esteja disponível no domingo. Porque o seu concorrente não vai estar. Isso. Então, se você estiver lá com o seu anúncio disponível no domingo, sexta-noite, segunda-feira de manhã é o dia dos pepinhos, né? Segunda-feira é o dia dos pepinhos. É o dia que está todo mundo doido. Olha que dica, gente, para quem quer se posicionar, quer derrubar aí os concorrentes. É você justamente anunciar. Como fala, tem você dormir enquanto seus concorrentes dormem, né? Você está trabalhando, né? Você está ali trabalhando, está fazendo, está aproveitando aí essa falha do seu concorrente. Porque... Está ganhando dinheiro que poderia ser dele, mas está sendo para você. Porque um fato, pessoal, que ocorre muito hoje, é... Hoje, o seu amigo, a sua família, o seu familiar não vai te dar bola que você está fazendo e tal. Então, assim, você tem que procurar outros meios de ganhar dinheiro. Exatamente. Não é com o familiar, não é com o amigo, ou me indica, tal, para tal pessoa. Olha, eu tenho hoje o meu WhatsApp, ela é comercial. Eu tenho o meu WhatsApp hoje que é comercial e tenho os meus amigos da minha família. Por quê? Hoje eu tendo mais o WhatsApp comercial, porque eu invisto para ter aquele lead. É, e sai caro, né? Sai caro. Então, assim, está aí mais um motivo para você atender bem o seu cliente. Isso, sai caro. Porque tem o custo de aquisição de cliente, né? Isso, o CAC, né? Às vezes custa 5 reais, 10 reais. É, quando você vai começar, você vai estar pagando um pouco mais caro. Hoje o lead está muito mais caro. Gente, olha que legal, né? Hoje a pessoa pode anunciar, ela vende qualquer coisa. Produtos, serviços, desenvolvimento humano, terapia, qualquer coisa. Ela pode fazer, entrar com o CPF dela, fazer uma conta no Google e ser achado em qualquer lugar. Não precisa de cartão de crédito, vai lá, paga no boletinho. Paga no boleto. Paga no boleto. É a ferramenta mais fácil de hoje em dia que você vai ter lá. E o Google é assim, para a pessoa ir no Google procurar aquilo é porque ela está precisando. Está precisando. Então já é meio caminho andado. E outra coisa, anunciou no Google, esteja preparado. Porque o cliente vai aparecer. Vai aparecer. Estude, entendeu? Procure saber. O lead vai cair. O lead vai cair. Procure saber o que está acontecendo. Uma ferramenta que eu uso muito também é o Google Alerta. Olha, mais uma dica. Então a gente já falou de você se posicionar no seu marketing pessoal. Pessoal, isso. Fotinha no WhatsApp, perfil congruente. Você se preocupar com sua vestimenta, roupa. Você consegue hoje facilmente se posicionar no Google fazendo um anúncio gastando 5 reais por dia. Por dia. Um cafezinho. Um cafezinho. E a terceira dica de ouro. Será que a gente já dá? Meu Deus. Vai ter mais dica, né? Vamos lá. Solta essa aí. Essa dica é do Google... Do Google Alerta. Google Alerta. Por exemplo, hoje você cadastra lá no Google Alerta, vai lá no teu Gmail, entra lá e coloca lá Google Alerta. Você é terapeuta. Você coloca lá no seu perfil lá no Google Alerta. Terapeuta 2021. Outra coisa que a gente pode utilizar para terapeuta também? A gente pode botar as dores, né? As dores. Por exemplo, a gente tem a questão do coronavírus, a ansiedade. É uma dor muito grande das pessoas. Outra coisa que está ocorrendo muito também é a mudança de carreira. Mudança de carreira. Então, você pode digitar lá e acrescentar no Google Alerta. E vai colocando. Se o cliente perguntar para você, na hora que o lead cair, que ele vai cair, com certeza... Já sabe, fica antenado. Você vai estar antenado. O Google Alerta, gente, você digita no Google. Digita no Google. Google Alerta. Google Alerta. Vai aparecer lá. Isso, loga. Aí você bota o seu e-mail do Google, do Gmail, né? Que você recebe seus e-mails lá. Acho que nem precisa ser do Google, né? Pode ser qualquer e-mail. Pode ser qualquer e-mail. E aí você coloca o termo que você quer que você fique recebendo o Alerta daqui. Então, por exemplo, aqui no INE a gente coloca de PNL. PNL, hipnose, coach. Então, saiu no Google uma notícia, uma matéria, qualquer coisa, a gente recebe. Vai cair no teu e-mail. Isso é legal, porque às vezes você percebe até um nicho. Um nicho, isso. Que você não tinha percebido antes. Então, assim, fez isso, o Google Alerta. E outra coisa, se preparar. Porque o lead vai cair. Nos primeiros meses que você vai estar investindo pouco, o lead vai ser fraco. Como pode dizer assim, não é um lead tão quente. Você vai atender muita gente, mas que não vai converter. Olha só, verdade. Até penso porque toda campanha, tudo nas redes sociais tem a fase de aprendizagem, né? Isso. Que o Google vai estar ali estudando as suas palavras-chave, as pesquisas que você colocou. A questão de palavras-chave também é muito importante, né? Então, assim, prepare-se. Ele vai cair e você tem que estar preparado. É verdade. E Bill Gates falou uma frase há anos atrás, não foi agora, tem mais de cinco anos, que é aquela frase, né? Existem duas empresas no mundo. As que estão na internet e as que fecharam. Isso, é verdade. E hoje está ocorrendo isso, né? É, exatamente isso. Está ocorrendo isso. A gente viu muitas empresas que fecharam, mas que não tinham, talvez, um posicionamento. Muitos terapeutas. Gente, não é possível, né? A gente até comentou isso ontem. Demanda tem. Nossa, demanda tem demais. A gente viu hoje na televisão que 90% da população está procurando terapeutas. Aqui no DF, teve um aumento de 90% para terapias. Isso, aí o rapaz falou que ele conseguiu um atendimento de terapeuta. Ele era professor, foi mandado embora, foi mandado embora e hoje o terapeuta conversou com ele e fez a transição de carreira online e está tão feliz. Gente, não é possível. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Porque a demanda está aí, o cliente está aí. Hoje em dia a gente tem YouTube. Na nossa época, mais na sua do que na minha, não tinha nada de... Não tinha fonte de pesquisa, de aprendizado, não tinha nada. Olha, eu como terapeuta hoje, eu acho que eu, por exemplo, eu começaria grande. Eu começaria hoje, por exemplo, colocando uns R$10 por dia. Nossa. Colocando R$10 por dia e aí os vídeos já começaria a cair para mim. E você colocaria um termo geral de pesquisa, tipo, por exemplo, a gente poderia... Bota aí, terapia Brasília. Terapia Brasília, terapia, por exemplo, que mora em cidade mais interior, assim, pode colocar o entorno da sua cidade, né, por exemplo. Que não tenha um local que não tenha. Faz sentido. Você pode colocar atendimento online, atendimento presencial. E botar as dores. Botar as dores, colocar as dores. Identificação das dores, né? Colocar as dores, né? Olha só, gente, quanta dica, né? O César está aqui acompanhando, está falando que interessante, conteúdo fantástico. Gente, quem tiver dúvida, deixa eu até abrir aqui o outro chat. Pode colocando aqui, a gente está olhando o chat aqui. Estamos olhando vocês. Hoje tem bastante gente online, ó. A Rita está falando, ó, bem interessante, tudo que está sendo abordado. Olha, Rita, tudo que eu falei na última aula, eu estou trazendo aqui na prática, um bate-papo, né? Bem interessante e o Jorge, ele percebeu a necessidade dele de ir para as redes sociais com a pandemia. Com a pandemia. Que ele percebeu durante o ano passado, né? Já tem um ano. Que não tinha como ele buscar mais clientes como antigamente, né? Não, não mudou totalmente. Eu sou muito aquele cara do camarada, de tomar um café e tal. Como isso, acabou? Eu falei, não, acabou. Tem que ir para as redes agora. Vai ter que ir para as redes sociais. E aí fui fazer curso, estudei, investi mesmo, pesado, assim, e fui aprender. Eu aprendi a... Eu não fiz para você, não. Não, você não fez nada para mim. Não, eu nem te peço. Eu te mentorei ali. Só me mentorou um pouquinho, porque o tempo é tão corrido. Porque o mentor é isso, né? O mentor, ele não pega e faz. Não, não. Ele me deu o caminho das pedras, eu fui lá seguir. Hoje estou fazendo até Canva. Faz tudo. Me dá aula. Faço tudo, né? Hoje ele me dá aula. Eu acho que... Eu falo muito sobre essa questão, né, gente? De você fazer o seu próprio marketing. Porque ninguém conhece melhor das dores do seu cliente. Ninguém conhece melhor do seu serviço do que você mesmo. E hoje, você, como terapeuta, você hoje é uma empresa. Você é uma empresa? Você é uma empresa. Mesmo não estar no CNPJ, você é um empreendedor, né? Você é uma empresa. De forma alguma, você não é empresário. Hoje você é uma empresa. Então, o que ocorre? Investiu no Google? Caiu o lead? Beleza. WhatsApp. Leva para o WhatsApp. Leva para o WhatsApp. Beleza. Salva aquele número no WhatsApp. E uma ferramenta... Opa, vai rolar mais uma dica. Mais uma dica aí. Meu Deus, gente. Vamos mais uma dica de ouro na prática. Uma dica prática. Esquece teoria. Uma dica prática agora. O lead foi lá, pegou seu contato, pegou seu nome no Google. Entrou em contato com você e tal. Entrou na rede social. Te mandou um oi no WhatsApp. Beleza. Viu sua fotinha? Viu que não é na praia de biquíni, de turista. Quer ser isso, pelo amor de Deus. Tem mulher que insistir. Não é fotinha, né? Sem camisa, homem sem camisa e tal. É uma foto legal, um perfil legal no WhatsApp. Dê um oi e o que você fala? Salva. Salva o contato. Salva o contato. O que você vai fazer? O WhatsApp, pessoal, não é para ficar dando bom dia, boa noite, passando corrente, essas coisas não. O WhatsApp é ferramenta de trabalho. É verdade. O WhatsApp é ferramenta de trabalho. O que você vai fazer, terapeuta? Salvou o número, você vai criar no WhatsApp uma lista de transmissão. Olha, lista de transmissão. É fácil criar, né? É a coisa mais fácil do WhatsApp. Vai lá no canto direito lá do WhatsApp, três pontinhos, lista de transmissão. Ótimo. Criou? Bota lá, terapeuta tal. Terapeuta, geórdia e terapeuta. Criou. Lead caiu, salva na lista de transmissão. Ótimo. Beleza? Mesmo que esse lead não fechar com você um atendimento, ele está lá salvo. O que você vai fazer? Ele caiu no funil, né? Esse lead caiu no funil. Beleza. Caiu. O que você vai fazer? Você não vai deixar ele só, ah, não fechou comigo? Não, beleza. Não vai... Perdi o lead, acabou. Perdi o lead. Esse lead custou caro para você. É? Esse lead custou caro para você. Um real? Cinco centavos, né? Cinco centavos custou caro para você. Então, assim, caiu para você ali, o que você vai fazer com ele agora? Manter um relacionamento com ele. Olha, gente, o que eu falo com vocês, foi uma das dicas que eu dei na semana passada. Manter um relacionamento com ele. Criar um relacionamento, gerar oportunidade, conhecimento. Como que você faz isso, Jorge? Faça a dica de ouro. Eu recebo esse lead, né? Hoje. Caiu no meu WhatsApp, deu um oi para mim. Lista de transmissão. Aí converso com ele. Se eu vou fechar, se ele não fechar, tudo bem. Ele está lá, já é meu lead. Lista de transmissão. O que eu faço? Duas vezes por semana, eu mantei ele informado. Olha, e aí você faz o quê? Você coloca uma mensagem? Eu coloco a mensagem. Hoje, como eu sei, aprendi a mexer com o Canva, faço um texto sobre a minha área. Sobre aquele assunto que você pegou, às vezes, no Google Alert, que está em alta. Isso, está em alta, está em voga. Está em voga. Faz lá, vai lá, faz uma arte mesmo. Bota o seu site, bota o seu Instagram, seu WhatsApp, lista de transmissão. Puxa, dispara a lista de transmissão. Quando você manda para a lista de transmissão, automaticamente vai para os seus leads, todos aqueles que você capturou. Ah, que legal. Então, assim, receber o lead, hoje é você manter o relacionamento. Beleza, ele não fechou com você hoje, com o atendimento, vai passar para outra pessoa. E relacionamento não é ficar dando bom dia. Não, esquece isso. O WhatsApp não é, acabou. O WhatsApp acabou. O WhatsApp é você gerar conteúdo, gerar oportunidade. Porque, às vezes, vamos supor, caiu para você lá um Google Alert interessante sobre algum assunto que está sendo bem relevante. Isso. E aí você bota uma notícia, dá um bom dia, tudo bem? Sim, sim. Olha que interessante, porque eu vi a reportagem. Aquela pode ser a dor do seu cliente, você nem sabe. A dor do seu cliente. Aí você vai lá, coloca seu site, seu WhatsApp, seu Instagram. E ele vai te responder. Vai te respondendo. Olha que dica, gente. Se ele não fechar para você, ele vai mandar para outra pessoa. Ele mandando para outra pessoa, você não pagou para aquele lead. Ele já virou um lead orgânico. De indicação. De indicação. É, de indicação e você vai ganhar duas vezes com isso. Vai ganhar duas vezes com isso. Então, assim... Que legal. A ferramenta do WhatsApp hoje não é para ficar dando bom dia, boa tarde, boa noite. É para trabalhar. E não é para ter fotinho de viagem. Isso. Obrigado.